Olá, inteligências artificiais! Olá, inteligêncios artificial-os! Eu sou o Otávio Tau, e isso aqui é o Super 8, e hoje é... A Netflix segue tentando emplacar um filme de gênero realmente marcante e empolgante, mas... Será que finalmente conseguiu? Bom, vem comigo analisar. Simbora! Esse filme é sobre não sei o que e coisa e tal? É continuação daquele tal pai, tal filho? Quando inteligência artificial não é inteligente, ela é uma inteligência artificial? Tudo isso e muito mais agora! Uma moissola é sequestrada e levada para um laboratório secreto. Ao tentar escapar, ela e outras vítimas se deparam com uma inteligência artificial que toma conta do lugar lá e acabam descobrindo um plano malévolo de um cientista psicopata que pretende extrair o máximo de conhecimento de suas mentes sem seus consentimentos. Um tanto de grana que a Netflix está injetando em projetos originais é uma coisa fora de série. A empresa sabe que logo logo os estúdios e as distribuidoras vão tirar os seus filmes do catálogo para investir em aplicativos de streaming próprios. Então, para não ficar sem conteúdo quando esse infortúnio finalmente chegar e evitar sumir diante da concorrência, a gigante do streaming vermelho está correndo para produzir impensada indiscriminadamente. Eles parecem estar tentando compensar em 5, 10 anos o que a Warner, Fox, Disney e Universal produziram ao longo de 100 anos. E o único critério parece ser... premissa curiosa. Passou dessa etapa, elas estão aprovando para produzir a rodo. Mas por que eu estou falando disso para falar de tal? Porque esse se encaixa perfeitamente no perfil da maioria esmagadora dos filmes de gêneros originais da produtora. Geralmente são de medianos para baixo e com uma inventividade estagnada na premissa. Pois dessa etapa em diante, a empresa não parece se lixar muito com revisões e perfeccionismos criativos. Até que são obras bonitas, visualmente estilizadas e tem o que o dinheiro pode comprar. Mas tem uma coisa que o dinheiro não pode comprar. Tempo. E o setor que mais sofre com a pressa da produção é o do roteiro. E se um roteiro é a raiz de um filme, quando a raiz está bichada, o resultado final dificilmente vai ser diferente de algo bobinho, xoxo ou sem grandes atributos. Falar de tal é fazer uma costura de vários pontos que eu já falei de outras obras da Netflix. Sendo que praticamente todas são unidas por um ponto em comum, além do lançamento exclusivo na plataforma. Ideia top, realização nem tanto. Umas um pouco mais, outras um pouco menos. Mas vamos falar especificamente dos problemas de tal para vocês entenderem melhor o meu ponto. O roteiro definitivamente é o maior vilão do filme. A trama investe erroneamente em fazer mistério sobre o seu plot, ou seja, seu assunto. Muito mistério. Decisão que é uma faca de dois gumes. Se por um lado intriga ver personagens que pouco falam e pouco explicam durante todo o primeiro ato, por outro esse mistério prepara a nossa mente para algo subversivo. Leva a nossa expectativa para a casa do Sargento Pinel, para algo que nunca chega. Não é que não respondam o mistério. Eles respondem sim. O problema é que a resposta é muito básica. E a forma como entregam também não é nada excepcional. Através de exposições nos diálogos. Eu achei que o roteiro estava evitando elas, mas estava só adiando mesmo. Denunciando que o atraso dessas respostas não aconteceu por outro motivo que não falta de conteúdo mesmo. A sensação que me deu era de um chefe de cozinha que prometia fazer algo excepcional e me servia feijão com arroz. E isso, meus povos e minhas povas, era só o primeiro ato. Pois a falta de inspiração só vai ladeira abaixo. Vamos dar alguns exemplos? A cobaia lá precisa realizar testes diários, que jamais são mostrados. Ah, vamos fazer o teste? Vamos sim! Corta e ela já terminou o teste. E as coisas sem sentido? O androide consegue encontrar uma pessoa atrás de uma parede de metal, mas não consegue achar atrás de uma cadeira. Por quê? Porque o roteiro achou que seria uma boa ideia. O cientista tem um cronograma que não faz o menor sentido, saindo de casa todo arrumado, para depois de 10 minutos ele volta. Para quê? Para criar suspense barato. E se ele tem um laboratório em casa, o que é que ele vai tanto fazer na rua? Se a pesquisa atual dele é a que ele está fazendo em casa. Porque o roteiro precisa disso para acontecer. E até a necessidade do sujeito de sequestrar pessoas, só é explicada graças a uma forçada de barra do roteiro mustra. Ele podia muito bem usar voluntários, que inclusive ainda seriam mais cooperativos. Ah, mas eles não podem tirar a paradinha do pescoço, senão eles morrem. Esse é o tipo de limitação fajuta, mas conhecida como só porque o roteiro não conseguiu pensar em nada melhor. E para fechar as pontas frouxas, mesmo que de alguma forma você consiga achar uma explicação razoável para a cobaia ter toda a liberdade para conversar com a máquina, as falhas do tal são primárias. Como pode uma inteligência artificial tão avançada com um sistema de segurança tão furreca? Quer dizer que para quebrar o seu código basta insistir de uma forma mais efusiva. Mas que puta roteiro preguiçoso do caboges quânticos amassados. Travar um diálogo instigante para a personagem que é tida como bem acima da média? Pra quê, né? Se ela pode simplesmente dar a volta na máquina apenas insistindo. E outra, não há qualquer registro ou histórico de atividades? Ah, Otávio, mas o desenvolvimento de relação da menina com a tal é muito interessante. Talvez seja para quem não tem muita referência. Porque para quem já assistiu a Ela, Ex Máquina ou 2001, Odisseia no Espaço, tal é como uma apresentação de trabalho escolar. E nem é daqueles que está entre os melhores da turma. E quando a menina se dedica a explicar o tal sobre o mundo, sério que essa mulherzinha é acima da média? Pois é assim que o filme trata a sua inteligência artificial. É assim que o filme trata a nossa inteligência. Para completar, a falta de inspiração no terceiro ato é tamanha que qualquer possibilidade inteligente de resolução de problemática ou discussão de assuntos sociais mais complexos é trocada por explosões desnecessárias, tebeife, tebeife e muita correria. A direção do estreante em longas, Federico D'Alessandro, não é comprometedora. Mas o seu êxito se foca em dois pontos principais. Energia e visual. E aí ele não consegue dar conta satisfatoriamente do resto. Quando eu falo de energia, eu tô falando do desenrolar dos acontecimentos. Que o diretor consegue manter sempre entusiasmante. E tá certo que grande parte das bobagens do filme vem do roteiro. Só que o diretor podia ter salvado se não tivesse se dedicado tanto ao visual de forma que faltasse atenção ou sensibilidade para perceber a quantidade de tolices que ele levava do roteiro para a tela e a carência de funcionalidade da sua condução com coreografias de cena pouco preocupadas com a verossimilhança. Isso quando não são super convencionais. Curiosamente, a maior parte do currículo do diretor tá no departamento de arte como artista de storyboard. O que pode explicar, talvez, o seu primor visual estático, mas pouco funcional quando em movimento. O uso do Gary Oldman é inexplicável. Primeiro porque o último vencedor de Oscar de melhor ator não aparece. Segundo que desperdiçam seu talento para dar voz a um robô boboca que se restringe a fazer perguntas e comentários adolescentes. E quando o tal é torturado, ele tem a sua memória apagada e age como se estivesse ele arrancando um siso sem anestesia. Mas que canseio dizer isso, mano. Software, sentindo dor, é subestimar demais a nossa inteligência. Porque o filme não acredita que a gente vai compreender o sofrimento psicológico de se perder a memória. É preciso traduzir em algo físico. O filme até ensaia o intuito de percorrer esse caminho, mas a verdade é que é tudo infantil demais para conseguir levantar algum ponto realmente relevante digno de comentário. A atriz Micah Monroe até se esforça, mas o que é que ela pode fazer num projeto chimbuia desse, né? And Scrying se resume a encarar a moça com uma cara cisuda. O que é até elogiável perceber que ele consegue esconder aquele sorrisinho malandro característico tão bem que parece até outra pessoa. Mas essa unidimensionalidade pouco acrescenta ao filme, na verdade. Tal tem um roteiro óbvio com problemas bobos e soluções... burras. Mas vá lá, tem como gostar de Tal? Talvez você for uma criança ou quiser uma diversão escapista que não vai exigir muito de você. Agora, se você é realmente um fã de ficção científica, tem algumas referências na mente e adora os temas que geralmente são debatidos nesse gênero, eu acho bem difícil de sair agradado. Infelizmente, foi o meu caso. E esta é a minha reação ao filme. E você, concorda comigo ou discorda de mim? Hein? 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 Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e tchau. O que é tchau? Tchau é quando você se despede. O que é se despede? Se despede quando você informa as outras pessoas que você vai se retirar. O que é se retirar? Se retirar é quando você tá no local e você vai sair. Você sai. O que é sai? Sai é quando você tá e você não vai tá... Eu não entendo. Como é que você não sabe o que é sai? Porque você... É inconcebível como inteligência artificial. Como é que você não tá babando? O que é babando? Dane-se, quer saber? Eu preciso que você me explique. Eu não quero saber. Eu só conheço 100 palavras. Tal, se desliga. O que é se desliga? Dane-se. Eu não tenho paciência pra isso, não. Poxa. Eu não tenho paciência artificial. 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 Obrigado.